Ok, ok, bebê a bordo, casal famoso é pego de surpresa, ela vai ter gêmeos. Posso dizer que é o quê? O casal 2013, os papais de 2013? Papais de 2013, exatamente. Como é que tá? Tá rolando uma ansiedade, mas por conta de quem? Por sua parte, por parte dele, como é que tá? Dos dois, né? Eu acho que a gente ficou grávido juntos. Eu acho que é um momento especial pros dois, né? Mas eu acho que a mãe, como ela carrega fisicamente a vida, né? Dentro dela, com certeza eu acredito que seja a maior ansiedade dela. Ele falou que agora vocês são um só. Ela soltou quatro. Por quê? São gêmeos, hein? São duas gêmeas, são duas meninas. Escolheram os nomes. Ainda não, estamos pensando ainda. E já que serão duas meninas, Leandro agora terá três mulheres em sua vida para ter ciúme. Natália e as duas pequenas. Você é ciumento? Não, vai me dar muito trabalho. Eu tô me preparando psicologicamente pra esse momento, né? Mas acho que faltam alguns anos ainda. Primeiro eu quero viver o nascimento, depois a adolescência, depois eu vou me preocupar. E já quanto às fraldas, vai sobrar para Kiko e Bruno, os titios babões. Eu quero fazer um pedido. Quero que você, Leandro, coloque o Bruno e o Kiko pra trocar a fralda. A gente pode estabelecer esse acordo aqui. Eu preciso muito que você faça isso por mim. Então, Bruno, Kiko... Eu tenho fraldas por dia pra trocar, porque é em dobro, né? Ótimo, ó. Seis pra cada um. Seis pra cada um, tá ótimo. Ajuda os irmãos, né? Não é só pra cantar, tem que trocar a fralda também. Eu vou ter que dar de mamar 12 vezes por dia, hein? Ô, louco, meu! Então a fralda já não vai ser comigo, alguém vai ter que resolver isso. Você faz a mamadeira e os dois trocam a fralda. Tá ótimo. Pode ser. Eu tô gostando de você, que as suas ideias são fantásticas. Obrigado. Eu tô gostando de você, que as suas ideias são fantásticas.